Estão reabertos os trabalhos. Bem, passamos à primeira fase, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. PL 918, de 2015, PL 3.854, de 2015, PL 4.725, de 2015, PL 4.736, de 2017, ou melhor, o 4.725, de 2017, PL 4.821, de 2017, PL 5.378, de 2018, PL 5.065, de 2014, PL 5.404, de 2018. Estou avocando a relatoria, e o meu parecer, ele contém a redação final das proposições que estão de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Bem, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres colegas, e encerra-se, encerra-se os trabalhos, ele termina a lavratura da ata, desta reunião, e fica mantido a ordinária das 14 horas e 30 minutos. Até amanhã.